E agora a gente vai conhecer um rapaz que anda fazendo sucesso pelas ruas de Araçatuba. Ele tem voz de doutor, tem, doutor de rodeio. Enquanto aguarda para realizar o sonho de brilhar nos rodeios, o que ele faz? Ele usa a criatividade para treinar esse dom que Deus lhe deu. Vamos conhecê-lo? Vamos lá! A rua vira arena e o cone um microfone. Vamos conhecer agora o Thales, um jovem especial de 20 anos de idade que sonha em ser locutor de rodeio. Alô, morena! Seus olhos parecem peça de prata. De longe quase me segue, de perto quase me mata. Da loira quer araçuta, da morena quer um beijo. Só que eu preciso das duas para matar meus desejos. Segura! Thales nasceu com deficiência intelectual, mas isso não atrapalha em nada os sonhos do jovem. Apaixonado pelo mundo dos rodeios, ele arrumou um jeito de praticar a narração através das propagandas que faz pela cidade, sempre de bicicleta. Tudo que o Billy Branco falava nas propagandas, eu falava em cima. Aí eu fui falando, falando, aí começou até a voz grossa, entendeu? Então você começou imitando esse teu colega, o Billy Branco. É, eu comecei a imitar ele. Aí quando eu fui começar a imitar ele, a voz grossa começou a aparecer. Haja fôlego. O rapaz monta na bike sem se importar com o sol quente de Arasatuba e solta o gogó. Uma voz que ele sente orgulho de ter. A cerveja mata minha sede, a carne assada me alimenta, a loira minha sede e a morena, e o SBT me aguenta. O pessoal já te conhece pelas ruas? Já, já conhece. Em qualquer lugar que eu passo, todo mundo fala, ô louco, o Thales Queiroz. Aí todo mundo já conhece eu, então. Então já conhece a minha voz, entendeu? Já conhece o meu dom. Já conheceu nas arenas do rodeio, entendeu? Em todo. E essa figura de peão de rodeio não é só pra aparecer na TV, não. Olha só a quantidade de botas que o Thales tem. São muitas, né? São muitas, né? Porque é tudo ganhado dos colegas meus, entendeu? Os colegas me ajudam. E vários colegas que eu conheço aí, eles me dão cada tipo de bota, entendeu? Você gosta bastante? Adoro muito. Se eu não trocasse essas botas por tênis, você ia gostar? Não. Então o estilo é esse? É, meu estilo é esse. O amigo e grande incentivador, Billy Branco, faz uma visitinha ao jovem e também chega no estilo. Certo dia eu tava fazendo o trio elétrico, aí ele foi atrás do trio elétrico, com a bicicleta. Ele tem uma bicicleta e tem um cone que ele faz propaganda aí na cidade. Aí ele foi seguindo nós, aí tal, tal, e tentando fazer daquele jeito que a gente fazia. Aí eu peguei, desci do caminhão, conversamos com ele, aí nós ficamos muito amigos. Até hoje, gente, é claro, graças a Deus, né? E pra terminar, que tal os dois soltarem a voz no clima do Bem na Hora? O programa Bem na Hora não tem pra ninguém, não. Começa às 11 horas para essa turma e toda a região. Alô, o programa Bem na Hora, aqui ninguém chora, aqui o programa é só alegria. Hoje, a história do Tales Queiroz. Segura a filha! Segura, povo da SBT aí! Aí, Tales, ele é irreverente, né? Muito legal, muito legal. Ô, Tales, você tá conversando com um cone, né? Que não é uma coisa fora do comum, que tem que ser um microfone e tal. Ele vai lá com o cone e chama a atenção por onde passa. Ele vai levando, quer dizer, usou a criatividade. Eu comecei com uma latinha de tomate, assim. Sabia, demorou? É, tinha uma latinha de tomate, assim. Eu achava que naquela latinha, porque você falava e dava um eco, né? Então, eu gostava. Eu achava aquilo lindo. Aí, depois, eu arrumei uma latinha um pouco maior, caí dentro dela. E aí, fiz uns cortes por aqui e tal. Mas foi o meu começo. Eu tinha lá meus... Deve ter sido ontem, eu acredito. Esses dias. Acho que é semana passada, quando eu era pequenininho. Bom, Tales, você é um exemplo, cara. Imagine que ele tem este dom pra ser locutor de roteio. E este é o sonho dele. Mas, enquanto a oportunidade não aparece, ele usa o dom que tem pra fazer propagandas pela cidade, usando o corre. E aí, chama a atenção todo mundo. Todo mundo. É muita força de vontade. É muita criatividade, não é mesmo? Então, eu quero aplaudir o Tales. Aplausos pro Tales. Continue assim, garoto. Você vai longe. E também, pro meu querido Biri Branco. Esse cara que eu gosto tanto. Esse cara maravilhoso. O Biri Branco já é um, como é que eu digo, um locutor de roteio dos melhores. Dos melhores. Abraço, Biri. Você é fera, cara. Muito bom mesmo, viu?